E aí galera do Time Mel, como aprender o inglês com o americano diretamente sem ter um amigo americano? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que pode ser muito mais fácil do que você imagina. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu relato que eu aprendi inglês fluente em três meses simplesmente conversando com meu ex-marido dentro de casa, que só falava inglês. E eu sempre protejo essa ideia de que aprender com o americano falando assim no dia a dia é muito mais fácil do que na escola. E hoje em dia, nos tempos modernos de aplicativos, temos o aplicativo da Cambly, que já é parceiro aqui do meu canal há um bom tempo e com certeza é um aplicativo, não só porque é meu parceiro, mas extremamente bom, tanto que eu passo pros meus amigos pessoais aqui, que realmente é um aplicativo que é útil na sua vida, tanto como eu mostrei naquele outro vídeo onde pode ajudar os seus filhos aqui na escola, como você que não sabe nada aprender a pronunciar uma palavra ou como pedir alguma coisa em certas situações da vida. Esse aplicativo da Cambly, ele é maravilhoso e ele funciona tanto no iPhone como no Android ou no seu computador. Tem pessoas que falam inglês aqui dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da Inglaterra. É muito útil pra você e você pode escolher qual que você prefere. Eu vou fazer um teste aqui pra mostrar pra vocês como é super fácil de usar. Eu vou apertar ali ó, Practice English. E aí vai começar a procurar uma pessoa. Você pode escolher ali no Beginners, pra Iniciante, se você fala pouco inglês, se você fala muito. Se você quer marcar com a pessoa sempre aquele horário, tais dias da semana, você pode escolher quando você quiser. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então ele tá sempre ao seu dispor a hora que você necessitar. Aqui embaixo da tela, olha, você pode escolher. Eu vou escolher meu tutor. Vai abrir, eu vou escolher um tutor que é um professor particular para a gente testar aqui ao vivo. Olá. Como você está? Bom, e você? Eu estou excelente. Muito obrigada por perguntar. Eu estou gravando para o meu canal YouTube, porque o Cambly é um dos meus sponsoristas. Você pode gravar para o meu canal? Ah, sim, claro. Vem logo, não tem problema. Ok, legal. Vocês estão vendo como aparece? Aparece igual um FaceTime. Deixa eu focar nele ali. Ele atende lá na casa dele. A hora que for, você sempre vai achar alguém. E aí eu vou começar a conversar com ele. Eu estava falando em português. Então, deixa eu me apresentar a vocês. Meu nome é Yasin. E eu vivo em toda a cidade em Johannesburg. Então, você conhece onde é em Johannesburg? Eu não tenho ideia. Não tem problema. Johannesburg é a maior cidade de toda a parte da África do Sul. Ah, você vive em Sul-Africa? Sim, eu vivo em Sul-Africa. Ah, que legal é isso. E onde você nasceu? Então, eu nasci também na África do Sul. Muitas pessoas, quando me veem pela primeira vez, sempre pensam que eu poderia ser de Nova Zelândia ou do Sul. Asiã. Asiã. Exatamente. Mas, não, eu nasci aqui. Eu sou 26 anos. Eu vivi toda a minha vida. Ah, isso é legal. Isso é legal. Então, por favor, me diga mais sobre você. Qual é o nome? Onde você é? Meu nome é Melissa. Eu nasci no Brasil, mas eu vivo nos Estados Unidos por 18 anos. Oh, wow. Ok. Então, onde você nasci? Em Brasília? Rio? Não, eu nasci no Sul-Brasil. Então, me diga por por que você mudou de Brasília para Nova Zelândia? Ah, eu me mudou para a América porque minha mãe, ela me mudou 3 anos antes e eu era 18 quando ela me mudou para a América. Então, quando eu era 21, eu decidi me mudar toda a minha vida e chegar perto da minha mãe. Ah, ok. Isso é maravilhoso. E o que foi? Como você teve o melhor tempo da sua vida? Ok, bom, bom. A América é muito mais 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 do que as pessoas pensam. Oh, realmente? As pessoas pensam que o dólar pode crescer nas árvores e isso não é a realidade. Olha as minhas mãos. Nós trabalhamos muito bem aqui. Eu trabalho pelo menos 16 horas por dia. Wow, wow. O que é o seu trabalho antes da minha casa? Eu faço a construção, depois que eles construíram tudo isso, eu vou lá para retirar o material e limpar tudo isso, para que eles possam ter a casa aberta. Oh, wow. Isso é por isso que eu tenho o meu canal no YouTube, onde eu estou gravando, para mostrar a realidade para as pessoas brasileiras. Porque eles pensam que todo mundo aqui está rico e isso não é verdade. E como você disse, eu acho que é importante mostrar a realidade, porque todo mundo tem o que você chama de estrelas em seus olhos. Eles pensam que uma vez que eu estou aqui, tudo vai ser rico. E eles pensam que eles vão ter a visa e que eles vão se tornar rico em um ano. Eu estou aqui por 18 anos, trabalhando 16 horas por dia, esperando para esse momento para se tornar rico. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu sei que no Cambly, você entende tudo o que eu falo em inglês, certo? Sim, sim, claro. Mas muitas pessoas que estão assistindo me, eu estou tentando mostrar para eles que eles podem usar essa app dia por dia, porque quando eles vêm aqui, eles não falam inglês ou apenas um pouco de inglês. Então, se eu não falo inglês e eu venho para você e tento dizer algo como eu estou no McDonald's. no fast food. E eu estava tentando perguntar como eu estou a dizer, como eu estou a dizer, como eu estou a mostrar o menu e eu estou a dizer, eu quero e me apontar algo. Você pode ajudar essas pessoas a dizer o jeito correto? Claro, sim. Eu acho que quando se trata do Cambly, especialmente, é muito bom, porque a primeira coisa que eles te ensinam e o foco sobre Cambly é a comunicação. Então, ser capaz de falar, ser capaz de expressar você e assim por diante. Eu posso falar para mim, não sei sobre outros tutores, mas quando eu conheço meus alunos, eu julgo eles baseado em suas habilidades, e eu helpo eles desde aí. Então, eu conheço pessoas que não falam inglês, e aí no outro lado, eu conheço pessoas que falam inglês bastante bem, mas eu acho que eu estou equipado para ensinar alguém em qualquer um desses. Então, se alguém vem para mim, eles nunca falam inglês antes, você sabe, isso vai levar um tempo, mas nós trabalhamos dia por dia, ou o tempo que eles conseguem, para alcançar os objetivos que eles querem. E eu sou a professora psicólogos, e eu falo por toda hora, e você só lembra duas coisas, e isso é só um progresso. Deixe-me traduzir para eles essa parte, porque é importante, só um segundo. O que ele está falando é que primeiro eu encontro, ele como um professor do Cambly, primeiro encontro com a pessoa na câmera, ele vai ver o grau de inglês da pessoa, se a pessoa tem só um pouquinho de inglês, ou se ela tem muito inglês, e ele vai indo, que ele consegue fazer umas pessoas que falam quase nada de inglês, se tornar uma pessoa que fala inglês, através do curso da Cambly, né? Porque o professor está com você a qualquer hora do dia que você quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana. I think the good thing in America is because you don't need to speak a very good English, because American people, they use to the immigrants, so if you speak broken English, doesn't matter, they gonna understand you, and if they don't understand you, you start to talk with your hands, and everything is gonna be fine. Isso é só para vocês terem uma ideia, que vocês também podem ter um, e se vocês realmente gostarem de um, vocês podem marcar com eles toda semana, um horário fixo para eles atenderem vocês, ou sempre que vocês tiverem uma dúvida, você pode simplesmente entrar no Cambly, como eu perguntei, ah, se você, por exemplo, chegou no McDonald's e não sabe pedir a sua comida, você pode chegar para ele, perguntar, se apontar, eu queria pedir aquilo ali, como é que se pede? A One, e aponta, e ele vai te dizer exatamente como você tem que falar para falar num restaurante, assim como diversas áreas, como se você estiver num hospital, num médico, e precisar de uma ajuda, você também pode usar o Cambly, eu acho esse aplicativo espetacular. Aqui embaixo no box de descrição vai ter o link com 15 minutos de graça para vocês, aproveitem para ir conhecer o aplicativo, para ver se vocês gostam, porque aí se vocês gostarem, se adaptarem, vocês podem escolher lá o plano que for melhor para vocês, mas aproveitem uns 15 minutos de graça, eu vou colocar lá no link dos meus stories também, para você arrastar a tela e poder encontrar, caso você não encontre aqui no box de descrição. Obrigada Cambly por mais uma vez estar aqui comigo no meu canal, e com certeza esse aplicativo, além de ser um parceiro do meu canal, é muito útil para quem me assiste aí, tanto para vocês adultos, quanto para os filhos de vocês, como eu falei no último vídeo, que eu fiz em parceria com a Cambly, que pode ajudar os filhos de vocês na escola, que é extremamente importante, viu? E se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilha e se inscreva no meu canal se você é novo, e vejo vocês lá no Instagram, arroba melzinho, é 100, não esquece de clicar aqui no primeiro link do box de descrição, com os 15 minutos de graça e vai aproveitar que é presente meu para vocês. E se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal,